Música Esse foi o último espaço que a gente realizou as oficinas do projeto e aqui foi uma história diferente porque não foi como nos céus que a gente entrou dentro do currículo escolar Foi legal que a gente pôde trabalhar com gente que já trabalhava ou já tinha de alguma forma interesse pelo que a gente estava trazendo Aqui no Arte e no DIC eu acho que me surpreendeu mais ainda porque a gente está trabalhando com pessoas que já faziam artesanato Elas sabiam trabalhar com bastante precisão, elas eram muito perfeccionistas com acabamento Então foi muito legal ver como elas estavam trabalhando com a madeira de um jeito bastante meticuloso Essa aula, parece que essa aula dela caiu do céu porque foi uma coisa que a gente nunca tinha visto esse carimbo assim de madeira Pra mim foi uma novidade, né? Até mesmo por a gente aprender a fazer um carimbo onde a gente vai ver o nosso trabalho estampado no tecido, né? Eu cortei o talo da bananeira, como eu queria um tamanho maior, eu cortei um talo na parte mais grossa, né? Tirei a inspiração do olhar, entendeu? Aí eu tive a ideia de fazer um olho, um olho maluco, meio maluco Eu dei uma invenção na minha mente de fazer um beijabru, uma pomba, fiz várias cores, que é tudo uma toalha de mesa Isso aqui vai ser uma lembrança pro resto da vida Achei muito interessante, eu também não tinha feito ainda nenhum trabalho assim em madeira Foi muito legal Não, não conhecia esse tipo de batalha, faço estamparias, mas nunca assim, do jeito que foi feito, que são carimbos, que a gente faz os carimbos e depois a gente sai modelando nos tecidos Tem uma moça mesmo que ela deu um depoimento que ela sempre teve vontade de fazer um curso como esse, mas ela nunca conseguiu E quando ela soube dessa oportunidade aqui no Arte no Dique, ela veio fazer inscrição e já tá fazendo roupa também, almofada Na aula de estamparia, eu trabalhei com mulheres que são mulheres bordadeiras aqui da comunidade Então elas viram isso como uma oportunidade não só de conhecer esse trabalho, não só de saber como isso é feito Não só por essa questão de origem, de raiz, mas também pra usar isso na vida delas Então todas elas já tem um objetivo assim de, ah, o que eu vou fazer com isso? Esse trabalho, esse projeto vai trazer frutos pra minha vida, com certeza, porque já faz alguns anos que eu também, meio solitária, venho estudando assim Essa técnica do batique, né, com a madeira, essa questão de cavalo e tudo Só faltava mesmo essa questão da prática, porque a teoria já venho estudando há alguns anos E então agora que a gente colocou em prática, já tô aqui, ó, com a minha roupa que eu mesmo fiz Foi o carimbo que a gente fez, desenhou Eu também sou estudante de moda, então a gente tá trabalhando na modelagem, né? E aí foi só um detalhe aqui, mas aí tem outras coisas que a gente já tá fazendo lá, almofada, vestido Então a gente tá aí produzindo e vamos continuar Muito grata a essa iniciativa de trazerem até o Arte Indique Pra que as pessoas daqui pudessem conhecer esse trabalho tão lindo Eu sou professor aqui no Arte Indique de Percussão E esse projeto Áfricas no Brasil veio muito acalhar aqui com a comunidade A molecada gostou muito Um projeto bem interessante Traz os ritmos africanos, não só os ritmos, como a experiência do André Na África, toda a história ali dele na África A galera gostou muito, pra mim também foi muito rico E a molecada realmente é muito boa na música, saca? Fiquei muito feliz, assim Tipo, tinha pelo menos uns 6, 7, assim, que você passa uma coisa e eles pegam de primeira Tipo, mesmo sem conhecer, sem ter ouvido Já era um grupo formado aqui que trabalhava com percussão Que teve lindíssima formação pelo grupo Holodun Então, foi, assim, conseguiu trabalhar super legal a questão dos ritmos do Oeste da África Achei muito interessante, porque eu tinha uma visão muito diferente do que era a África Os instrumentos, aprendi muita coisa com o André aí, nos vídeos, nas aulas Achei muito legal, vai levar pra vida toda Um projeto muito bom, né? Me mostrou uma África diferente do que eu imaginava Até na forma de tocar os instrumentos, né? Eu queria agradecer muito também o pessoal aqui do Artimodif Desculpado, foi demais esse nosso tempo aqui Encontro, de verdade, na verdade é fera de música total Também teve a minha parte de dança, a parte de São Maria, de artes E foi um mês bem legal, feliz, assim, pra gente, pra curar vocês também A gente vai mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui esses dias Pra quem não conhece, esse instrumento aqui chama Gente Verde Os instrumentos aqui vêm lá da Guinéia, do Mali, lá do Oeste da África A gente vai ver com alguns que fazem também a base pra ele Uma música que é bem diferente da nossa aqui do Brasil A gente vai estudando ela, também tem algumas misturas aqui Tipo, com esse trabalho aqui de vocês aqui já, de cabeça e tal Essa música a fundo brasileira, né? Então, espero que vocês gostem Depois da música tem que dança, com músicas também E depois, todo mundo dança de novo, tá vendo? Bora! A gente só tem a agradecer quando vem essas oportunidades Pra gente aqui da comunidade, que a gente não tem muito o que aproveitar, né? De coisas boas, diferentes Então, eu tô muito feliz pelos meus filhos Por mim também ter feito, nunca tinha feito dançar afro Fiz a primeira vez, morri, mas hoje também não deu pra resistir Eu amei, amei de paixão Eu dancei muito e eu tô muito feliz Foi muito bom, espero que voltem mais vezes, se der Pra gente poder ter continuidade Eu fiquei muito feliz, o resultado desse projeto aqui pra nós Comandado pela Alija Foi muito importante e acredito que transformou bastante a cabeça das pessoas Sabendo respeitar e ter orgulho da sua raça Eu costumo dizer que assim, eu não posso ir até a África, mas a África veio até mim Eu não posso ir até a África, mas a África veio até mim Eu não posso ir até a África, mas a África veio até mim